O que é o posto Vila Guarani? O que é o posto Vila Guarani? Avenida Emilclef 71, bairro Ipu, telefone 2521-1477. O que é o posto Vila Guarani? Para mim e para você, saiba que no Senhor nós somos mais do que vencedor. Querido, qual o valor de uma alma? Pensando hoje, nesses dias em que o que tem sido de mais valor para a nossa vida, que vale tudo aquilo que nós temos tido, que mais tem valor em que não necessariamente é visto e usado, e muito menos tem valor em reais, dinheiro e qualquer tipo de moeda, o mais importante, com certeza, é a minha alma. Mas por que minha alma tem tanto valor? Por que você é tão precioso aos olhos de Deus? Querido, para entender em que a nossa alma, que nós temos o valor, Deus, o Criador, deixou a palavra dele, a Bíblia. E lá em Mateus 16, 26, diz assim, Amados, uma alma vale mais que o mundo inteiro e para resgatar a alma humana, foi necessário um pagamento, e o pagamento foi único e imensurável, foi o sangue do Senhor Jesus, o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que veio tirar o pecado do mundo. Cristo deu a sua vida pelos nossos pecados. Querido, nós precisamos meditar alguns minutos e tentar assimilar o amor. Não pense na dor, não pense em como devemos agir para seguir Jesus. Não pense em igrejas, pense somente no amor de Deus. O amor de Deus pela sua alma e pela minha alma. Amado, aos nossos olhos, quanto será que vale a nossa alma? Para alguns, vale menos que os momentos de prazeres, de sexo, drogas, roubo. Vale menos que 30 moedas de prata, como foi o caso lá de Judas, tão conhecido, que denunciou, que entregou Jesus. Para outros, menos que um prato de lentilhas, no momento de fome. E para mim e para você, quanto vale a nossa alma? Qual o preço? E por que às vezes colocamos nossas almas à venda? Querido, a nossa alma vale mais que todo o mundo. Atenção, o mundo inteiro, aos homens, está ordenado morrer uma vez. Vindo depois disso, o juízo, lá em Hebreus 9, 27, vai falar a esse respeito. Se cremos em Jesus, sabemos que Ele nos espera e após a nossa morte. E então, teremos noção do que e por que Ele resgatou as nossas vidas. Então, vamos parar, pensar no amor de Deus. Em que Ele deixou o Seu Filho sair de toda a sua glória e vir habitar entre nós para nos mostrar que é possível amar aqueles que o rejeitaram, espancaram, cuspiram em seu rosto, quiseram matá-lo alguns hipócritas, falavam mal de Jesus o tempo todo, planejavam matá-lo. Jesus tinha todos os motivos para não ir até a cruz, mas Ele foi e foi para pagar o preço por amor às nossas almas. Será que às vezes deixamos de dar valor, o devido valor, a nossa alma e a alma de um amigo, de uma pessoa querida? Aconteça o que acontecer. Jamais esqueça que Jesus não vem para ter simplesmente igreja lotada para nos dar riqueza, prazeres, felicidade. Jesus vem para resgatar nossas almas. Ele veio por amor às almas e a nossa obrigação é amar vidas e salvar vidas. O que de graça recebemos, de graças devemos dar. Vamos nos unir e seguir esse amor e nos preocupar com os que estão ao nosso lado, seja bem perto ou não. O mais importante é não deixar uma pessoa perecer, uma alma perecer na mão do adversário. Amados, tenha compaixão, seja misericordioso e saiba que você é uma pessoa preciosa. A sua alma tem um valor imensurável. Deus te ama. Você não é qualquer pessoa. Situação é essa que porventura esteja vivendo. Vai passar. Sabe por quê? Porque Deus te ama e Ele não pode negar-se a si mesmo. Pense nisso. Que Deus te abençoe, meu amado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Quer comprar o seu caminhão? Venha para Valtruc Caminhões Utilitários. Caminhões de várias marcas e modelos com o melhor preço e condições de pagamento de toda a região. Bom atendimento, procedência na documentação, nova estrutura para você e especialista em financiamento de pesados. Acesse o nosso site www.valtruccaminhões.com.br Ou vá até nossa loja na Avenida Sebastião Martins 441, Conselheiro Paulino 2528 2058. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho